Mas você sabia que dar uma paradinha e tomar um chá ajuda a aliviar essa tensão? Você vai ver isso agora no quadro Dica da Vez. Você anda um pouco estressado, ansioso? Então presta atenção nessa reportagem que tem o objetivo de ajudar você a ficar mais tranquilo. Como? Com a ajuda dessas plantas aqui, elas são as estrelas do nosso quadro Dica da Vez. Quem anda com os nervos a flor da pele já deve ter ouvido aquela frase Tome água de melissa ou então, que tal um chazinho de camomila? São plantas que ajudam no combate à ansiedade e ao estresse. E essa especialista em fitoterapia inclui mais uma nesse time de calmantes, a sálvia gaúcha, popularmente conhecida como cidrão. Todas essas plantas que você citou são plantas aromáticas, são plantas que liberam um aroma bastante agradável. Tanto a camomila como a melissa, que é conhecida como uma cidreira, popularmente a sálvia, que é uma outra espécie de cidreira, são espécies que o uso na forma de chá é bastante agradável também. Então elas contribuem como ansiolite, como calmante suave e podem ser consumidas na forma de chás. Nas lojas de produtos naturais, eles estão no topo do ranking de vendas. Dona Tânia adora chá e agora que a temperatura caiu, ela toma com mais frequência. E dá preferência a essas plantas no lugar dos medicamentos com efeito calmante. Eu tive um acidente de trabalho, que nem eu te falei, né? E eu fiquei com sequelas na perna e eu sinto muitas dores. E isso me causa, assim, muito sistema nervoso, né? Então eu tomo bastante e eu acho que ele tranquiliza bastante, assim. Mas é preciso estar atento às recomendações. Algumas plantas que têm esse efeito não são indicadas para todos. O próprio chá da melissa, que ajuda no combate, alivia o estresse, a ansiedade, né? Contribui até para a qualidade do sono. Se essa pessoa faz algum controle sobre um distúrbio da tireoide, as pessoas que têm hipotireoidismo, né? E que consomem medicamentos para esse controle, deve fazer uso com restrição. Então a melissa não é indicada para essas pessoas. Essa pessoa já faz uso de algum medicamento ansiolítico, né? Como ela também tem um efeito ansiolítico, ela vai deprimir ainda mais o sistema nervoso dessa pessoa. E quem não gosta de consumir o chá, tem outra opção de uso das plantas. Inalar o aroma delas tem praticamente o mesmo efeito. O simples fato de a gente ter uma bacia ou um vasilhame, uma xícara com água quente e gotejar esse óleo, ele já desprende, então, para o ambiente esse aroma. Então é bem simples a forma de preparar. Obrigada. 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 Obrigada.